Olha, gente, e doce ainda, meu Deus do céu, que maravilha. Doce, ai que delícia, gente. Que delícia. Ai, meu Deus, lá vem. Usando a Maria Braga. É só pro final ou dá pra... Não, dá pra gente comendo, pra gente comendo. Aqui no programa não existe pro final. Nada fica pro final. Nada fica pro final. Gente, isso aqui, ó, maravilhosa essa sobremesa. É uma panna cotta, se eu não me engano. Lá da padaria Dona Glória. Então, gente, ó, aproveitando, é uma das dicas agora pro fim de ano. Natal tá chegando, ano novo. Se você vai receber alguém em casa, não tá afim de ir pra cozinha. Se você gosta, tudo bem, mas se você é daquelas práticas, pode encomendar. Super dica. Além dessa sobremesa, tem outras no cardápio, que eles já estão com a agenda aberta pra encomendas. Tem também em porções individuais. E o melhor, que eu fui lá fazer uma live essa semana, e o Jader baixou todos os preços, Jana. Pra esse mês de dezembro. Ele repassou toda essa questão de ter baixado o custo de algumas coisas pro consumidor. Olha que bacana. Tem algumas sobremesas que estão custando a mesma coisa que custava antes da pandemia. Nossa! Pra o consumidor poder ir lá e fazer a sua encomenda pro Natal e aproveitar. Além disso, tem o buffet todos os dias, lá pra você que quer tomar um café, surgiu um compromisso, alguma coisa, precisa de uma reuniãozinha rápida lá na padaria. Então, tem o espaço lá pra você chegar lá, garantir uma alimentação de qualidade, e também um cafezinho, senta lá, conversa. Tem uma estrutura bem bacana. E, é claro, na qualidade, né, Dona Glória, que a gente já conhece, antiga padaria central aqui em Xancherê, vale a pena. E a gente vai degustar, né, porque, afinal de contas, a gente não vai fazer desfeita, né? É o que nos resta, né? Eu vou servir a vizinha primeiro. Ah, é muito difícil. Pode ser, pode ser. Ai, deixa eu tirar uma fotinho antes. Tira, tira, vamos lá. Instagramável. Instagramável. Não, gente, tá louco. Ai, gente, tá geladinha. Que delícia. Sobremesa. É, aposto que agora quem tá assistindo não tá olhando só pra mesa, né? Pra nós aqui já esqueceu. Ah, é bom que nem olhe, né? Porque, ai, meu Deus, é capaz de eu virar tudo aqui agora. Todo o talento do jornalismo não é... Sei que vai dar certo. Não é transferido para servir pessoas.